Só Pelo Fato de Te Amar Me Diz Como Explicar Seus Gostos Sendo Os Mesmos Que Os Meus O Que Acontece Toda Vez Que Olho Nesses Olhos Seus Faço Mais De Mil Perguntas E Às Vezes Até Acredito Que As Nossas Duas Vidas Já Viveram Juntas Se O Meu Violão Acaso Desafinar Ou Se Eu Não Tiver Voz Pra Cantar Nada Vai Impedir De Dizer E Provar Que Essa Vida Eu Só Vivo Pra Te Amar Me Diz Como Explicar Seus Gostos Sendo Os Mesmos Que Os Meus O Que Acontece Toda Vez Que Eu Olho Nesses Olhos Seus Faço Um Monte De Perguntas E Às Vezes Até Acredito Que As Nossas Duas Vidas Já Viveram Juntas Se O Meu Violão Acaso Desafinar Ou Se Eu Não Tiver Voz Pra Cantar Ou Se Eu Não Tiver Voz Pra Cantar Nada Vai Impedir De Dizer E Provar Que Essa Vida Eu Só Vivo Pra Te Amar Se O Meu Violão Acaso Desafinar Ou Se Eu Não Tiver Voz Pra Cantar Pra Cantar Nada Vai Impedir De Dizer E Provar Que Essa Vida Eu Só Vivo Pra Te Amar Que Essa Vida Eu Só Vivo Pra Te Amar Que Essa Vida Eu Só Vivo Pra Cantar Que Essa Vida Eu Só Vivo Pra Cantar Ou Se Eu Não Tiver Voz Pra Amar Que Essa Vida Eu Só Vivo Pra Cantar